A 25ª Cúpula Ibero-Americana, que começou nesta sexta-feira na cidade de Cartagena, na Colômbia, servirá para que os representantes dos 22 países presentes discutam a crise política e econômica na Venezuela. O presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, anunciou que aproveitaria a reunião para insistir na ativação da Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos ao governo de Nicolás Maduro, ou seja, a adoção de possíveis sanções contra o país. Ele também afirmou que pediria a mobilização de uma operação de ajuda humanitária à Venezuela, diante da escassez de alimentos e remédios nesse país. A expectativa é de que os chanceleres dos países membros do Mercosul se reúnam para falar sobre a tensão política na Venezuela. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai optaram em setembro por assumir conjuntamente a presidência temporária do Mercosul, que cabia à Venezuela para observar se o país cumpre os requerimentos do grupo. Mas Caracas garante estar em pleno exercício da presidência e classificou de ilegal a potencial realização de uma reunião de chanceleres do bloco. Outra expectativa é de que, durante a cúpula, o presidente anfitrião e Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, receba o reconhecimento internacional por seu empenho para acabar com um conflito armado que atinge a Colômbia há mais de meio século. Na quinta-feira, o presidente do México, Henrique Peña Nieto, reiterou seu apoio aos processos de paz na Colômbia durante sua primeira visita de Estado a Bogotá. Apesar de o acordo negociado com as Farc ter sido rejeitado nas urnas no início de outubro, o que se espera são novas mensagens de encorajamento para prosseguir na busca pela paz.